Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado. Hoje é sexta-feira, a gente vai falar do mercado gráfico, semanal, diário, 60 minutos, algumas ações dando oportunidade na ponta comprada, outras dando oportunidade na ponta vendida. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Pois bem, o nosso mercado no semanal já teve bem mais bonitão. E olha agora, rapaz, pode deixar um sinal feio hoje. Hoje é sexta-feira e você sabe, sexta-feira, pato novo, não dá mergulho fundo, é véspera de carnaval. Segunda e terça, confere por aí. Acho que não tem B3. Quarta-feira, a partir de meio-dia. Então, muita gente vai executar hoje, rapaz. Fica atento por aí, viu? O diário ontem, você viu, dia para baixo, perdendo a média de 21. No gráfico de 60 minutos, aqui dá para ver a semana. Nesse ponto, fechamento da sexta-feira passada. A semana ficou bonitona, rapaz. Quase 3% positiva. Devolveu em dois dias e nós estamos 0,57 positivo. E hoje a gente define esse quendo do semanal e como fecha a semana. Dá uma olhada no índice. Continua difícil de operar. E o dólar tenta emplacar sua segunda semana positiva. Está positivo no semanal. Com a correção do índice, dólar para cima na contraponta. Vamos dar atenção até o final do dia, rapaz. No monitor de mercado, você vê que o setor financeiro ontem não foi muito bem. Petróleo, gás e biocombustíveis também não. A bolsa predominantemente para baixo com poucas ações. Girando no positivo. Faz aí, rapaz, o seu pause. Dá um print, pega um café, anota tudo e faz o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Brand Futuro na estabilidade 0,04 negativo. E o S&P 500 também na estabilidade 0,11 positivo. O Petróleo Brand Futuro fez um candle bonitão essa semana. Olha aí. Candle para o alto. Encontrou a média de 21 no semanal e segurou o preço por aqui. Vamos ver como finaliza esse candle no vídeo de fechamento de mercado, rapaz. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com o YouTube 4, o bancão, que já está na mão do pessoal da ponta vendida. Ontem, no vídeo de abertura, eu disse, olha, rapaz, perdendo aqui o pessoal do trade, opera na venda, viu? E hoje, claro, esse movimento pode acelerar. Então, fica atento aí no gráfico. Não tem operação técnica na ponta comprada. Vibra R$24,40. Entra o pessoal da ponta comprada. Porém, no semanal, a ação está na sobrecompra. Está um tanto quanto longe da média de 21. Não muito. Mas essa operação do 24,40 é um pouco mais arriscada, viu, rapaz? L-Ren. A marvada. A perversa. Olha aí, rapaz. Rompendo o 15,67 dava compra, mas perdeu o fundo e deu venda. E o pessoal da ponta vendida colocou o dinheiro no bolseto. Agora é aguardar. Petrobras, essa está em máxima de máxima. Esse é um gráfico mensal. Cada candle desse aqui, um mês, rapaz. Olha o IFR. Mais do que sobrecomprado. Quem está dentro, cara, está bonitaço na foto. E quem está fora, vai precisar aguardar, viu? Vale, não tem operação técnica Swing 3. Mas para o pessoal que tem plataforma, opera nos tempos menores, 67,50. Se corrige um pouco mais hoje, entra num ponto bom para o Swing 3. Vamos aguardar o desenrolar do dia. Como é que foi a sua semana? Conseguiu realizar algumas coisas, outras coisas? Não? Padrão. É assim mesmo. A gente planeja, entrega na mão de Deus. Se estiver alinhado com os planos dele, tudo certo. Vai fácil. Se não estiver alinhado, queridão, você briga, 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 luta. Como dizia minha avó, soa no ferro frio, que não consegue passar nada e não vai. Então, Deus sabe de todas as coisas. Em tudo dá graça e toca em frente, rapaz. Mantém teu plano aí, que o alinhamento pode chegar. BMG B4 está longe da média. Está sobrecomprado. Bonitão para o alto ontem, mesmo com o mercado difícil, subindo mais de 6%. Olha o gráfico semanal aí, rapaz. Subindo 20,47 essa semana, com um candle bonitão para o alto. Aqui sim, longe demais da média de 21. No gráfico semanal e sobrecomprado. Aqui muito risco, muito risco. Então, novata, novato, aguarda. Não vá atrás de conversa, não. Eu sou o dom. Se você está chegando aqui agora, preste atenção. Desde 2020, se não me engano, todos os dias eu venho aqui. Abro o mercado, 9h21 da manhã. Fecho às 18h21. Leio o gráfico e dou aula aqui para você. Quando eu digo para você que tem mais risco do que oportunidade, eu estou te chamando pela prudência. Nós acreditamos que somos pessoas racionais, mas a ciência já provou que somos seres emocionais. Reagimos mais rápido às emoções do que ao raciocínio lógico. Muitas vezes na vida, nós sabemos exatamente o que temos que fazer, mas não conseguimos fazer. Diminuir um café, comer menos, beber menos, fumar menos, dormir mais, fazer exercícios. A gente sabe, matemática e logicamente, o que precisa fazer, muitas vezes não consegue. As emoções não deixam. E aí você vai dizer, ah, Dom, eu sou procrastinador. Não, rapaz, são as emoções humanas. E a gente traz isso para o mercado financeiro. E traz com muita força, porque aqui tem o ego, tem a vaidade, tem a ambição humana. E muitas vezes uma vontade de mostrar para um amigo que você fez uma operação melhor que a dele. Tem outras emoções que trabalham com muita força. Além de só ficar naquela paz de uma cera de não fazer o que tem que fazer, você tem emoções que te movem. E aí esse movimento é forte. Quando seu amigo Dom diz para você que tem mais risco que oportunidade, não impede que a ação continue subindo. Mas o risco de comprar aqui é muito maior do que o risco de quem comprou lá embaixo no pivô. Então, ouve o seu amigo Dom. O GPA3, outra muito longe da média e sobrecomprado no gráfico semanal. Essa semana ela subiu 3,34. Agora, Marfrig, R$9,55. Perdeu fundo? Não tem conversa. Dá venda. Rompeu aqui? Sinal de retomada. Olha aí. Aurem, o pessoal quer comprar por causa de dividendo. A gente colocou no semanal. Lindo canal de alta. Está vendo aí no semanal? Bonitão. Todo mundo que comprou o topo do canal não se deu bem. Quem comprou o fundo do canal se deu bem. Está no meio do canal agora e no gráfico de 60 minutos. Não tem conversa. Perdendo R$12,81 vai apertar com força o pessoal da venda. Então, juízo por aí. BBAS3, Banco do Brasil, outra ação longe da média, sobrecomprado. Com muito risco. Quem está dentro? Ok. Quem está fora? Tenha paciência, rapaz. E RBR3? Pegou o 4,202. Desceu. Não foi no alvo. Não foi no stop. É a operação em andamento. E hoje é sexta-feira. Então, fica de olho por aí. Respeita a sua meta. Respeita o seu limite. Faça um plano antes. Quando você estiver no mercado. Ah, eu vou comprar tal ação. O que você faz? Eu vou comprar em tal ponto. Em tal ponto eu faço uma parcial. Protejo. Se descer, em tal ponto eu saio. Você faz esse plano? Calmamente. Tranquilamente. Se o mercado der um movimento louco, repentino, por pânico ou qualquer coisa. Você não tem que tomar uma decisão sem o seu racional ok. Você só executa aquilo que você programou quando estava de cabeça fria. E olha, tem notícia importante. Lá no nosso grupo do Telegram. Coloquei para você aqui, olha. JP Morgan prevê queda de até 30% nas bolsas em 2024. Um novo crash. Quer saber de tudo? Passa aqui no grupo. Toma a pé de tudo, rapaz. Eu concordo? Não concordo, nem discordo. Eu leio, eu opero aquilo que está no gráfico. Mas é bom você ficar atento, viu? Dona Oi. Está chamando a atenção de todo mundo. Aqui no card tem um vídeo de 30 segundinhos que eu fiz da Dona Oi. Se você acompanha o conteúdo aqui, sabe que o amigo Dom disse que em 67 centavos entrava o pessoal da Ponta Comprada. Pois bem, entraram, levaram a ação para o alto, bonitona. Dia de ontem, ela subiu 11,63. Depois de ter subido muito mais que isso, devolveu. Agora é ver o que acontece hoje, numa sexta-feira, né? Quem está dentro protegido, bonitão. Quem está fora agora, rapaz, só risco. Já se afastou demais da média de 21 no gráfico diário. Então, tem que esperar para esse gráfico ficar técnico. Natura na tela. E olha aí, rapaz. R$17,26. É aqui que entra o pessoal da Ponta Comprada. Faz sempre aí o seu bom estudo. Aqui em domb3.com.br, página vídeos, está o botão para você entrar no grupo do Telegram, ter acesso a todo o nosso material. E é de graça. Aqui você entra no grupo do WhatsApp. Já verificou se você está inscrito no canal? Às vezes o YouTube vai lá e tira a sua inscrição. Eu nem sei porquê, você também não. Mas a sua inscrição é importante demais para o nosso trabalho. Deixa aí o seu like, faz um comentário para ajudar o amigo Dom. Olha que vídeos bacanas aqui para você que investe a longo prazo. E gosta de dividendo todo mês? Uma, duas. Duas ações que pagam dividendo todos os meses, igual fundo imobiliário. Outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando. E aprendendo muito mais, seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.